Os Moabitas eram um povo que descendia de Moab, filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os Moabitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Neste vídeo, você vai conhecer a história dos Moabitas e entender o que aconteceu com esse antigo povo. Moab era filho de Ló fruto de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Além de Moab, Ló também foi o pai de Ben-Ami, o ancestral dos Amonitas, através de outra relação incestuosa com sua filha mais nova. Esse comportamento imoral presente na família de Ló, mais tarde também foi refletido na imoralidade que teve lugar entre os filhos de Israel com as filhas de Moab, conforme lemos em Números capítulo 25. O significado do nome Moab é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez seu significado possa ser do meu pai. Caso isto esteja correto, esse nome então faria referência à forma com que Moab foi concebido. De qualquer forma, isso não passa de simples especulação, visto que não há qualquer fundamentação acerca da origem e da etimologia desse nome. A partir do texto de Gênesis capítulo 19, todas as outras vezes em que o nome Moab aparece na Bíblia, ele não se refere a uma pessoa em particular. Esse nome é utilizado para designar o território e o povo de Moab, isto é, os Moabitas. E se você está gostando do vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações se ainda não se inscreveu. E o que era a terra de Moab? Moab ficava num planalto a leste do Mar Morto, cerca de mil metros acima do nível do mar. A região de Moab era bem favorável à produção agrícola. Em Moab eram produzidos especialmente grãos, cereais e uvas. E a criação de ovelhas era outra atividade importante na economia de Moab. A dimensão da terra de Moab variou de acordo com o momento histórico político de seu povo. No geral, a fronteira sul de Moab encontrava o vale de Zered e a fronteira norte ia desde o rio Arnon até alcançar em alguns períodos um limite incerto. Muito provavelmente, aquela região foi habitada desde muito cedo e os descendentes de Moab se estabeleceram ali e se misturaram com o povo local através do casamento. Com o tempo, eles se tornaram o povo dominante daquela região e por isto seu nome serviu para designar toda a população e o próprio território. Então, Moab era um reino bem organizado que possuía uma economia estruturada e grandes construções. Além disso, pequenas fortalezas ficavam posicionadas em pontos estratégicos de suas fronteiras. Inclusive, a Bíblia Sagrada menciona várias vilas e cidades moabitas. E o povo moabita, durante muito tempo, experimentou certa prosperidade. Eles conseguiram se espalhar pelo planalto e ainda conquistar vários povos expandindo-se ao norte. E na Bíblia, os moabitas também aparecem em íntima associação com os amonitas, seus parentes mais próximos. E quando ocorreu o êxodo do povo de Israel do Egito, os moabitas já eram designados como um povo poderoso, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 15 e versículo 15. A religião dos moabitas se assemelhava ao paganismo cananeu. Eles praticavam vários rituais impuros em seus cultos de celebração à natureza e à fertilidade. Eles eram devotos de Astarde, deusa da fertilidade, Baal-peor e outras divindades pagãs. Mas parece que, dentre todas as divindades cultuadas pelos moabitas, Kemos era a principal. O deus da guerra Kemos, sem dúvida, era a divindade nacional dos moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e bois a essa divindade. Além disso, eles também praticavam sacrifícios humanos em oferendas ao seu deus. E a relação entre os israelitas e os moabitas é registrada por várias passagens bíblicas. A Bíblia fala de períodos de convivência amigável e intercâmbio econômico e cultural entre os dois povos. Inclusive, em certa ocasião, Moisés foi impedido pelo Senhor de atacar aquele povo. Mas os moabitas, assim como também os amonitas, foram duramente reprovados por Deus por terem se levantado contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando eles saíram do Egito. Além disso, Balak, o rei moabita, ainda contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E quando os israelitas acamparam nas planícies de Moab, antes de atravessarem o Jordão, eles se envolveram de forma imoral com as mulheres moabitas e midianitas e participaram de sua idolatria. Por tudo isso, foi ordenado que eles fossem excluídos da congregação de Israel. A Bíblia também diz que quando Moisés morreu, ele foi sepultado num lugar desconhecido na terra de Moab. E depois de Josué, no período dos juízes de Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas por causa de sua desobediência. Essa opressão moabita durou 18 anos sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou Eud, um homem canhoto, para livrar o seu povo. Foi também durante o período dos juízes que Elimelec e Noemi migraram com sua família para Moab, e então seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfan e Ruth. Quando Elimelec e seus filhos morreram, Noemi e a moabita Ruth partiram para Belém. Pela fé, a moabita Ruth foi contada na tribo de Judá. Isso porque Ruth acabou se casando com Boaz e se tornou ancestral do rei Davi e, consequentemente, do próprio Senhor Jesus Cristo. Já durante a monarquia em Israel, Saul guerreou e derrotou os moabitas em suas campanhas militares. E quando Davi precisou viver como fugitivo, ele enviou seus pais para Moab. Depois, o próprio rei Davi também subjugou os moabitas. E quando o reino de Israel se dividiu após a morte de Salomão, os moabitas conseguiram conquistar sua independência. Mas pouco depois, durante o reinado de Honri, pai de Acabe, Moab foi novamente subjugada por Israel. Porém, depois da morte do rei Acabe, mais uma vez os moabitas se revoltaram e conseguiram se libertar do jugo de Israel. Mas pouco depois, o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom formaram uma coalizão para atacar os moabitas. Porém, o ato perverso do rei moabita que sacrificou o próprio filho fez com que a ofensiva fosse abortada. Mais tarde, foi a vez dos moabitas, amonitas e edomitas formarem uma confederação para atacar Judá. No entanto, uma confusão surgiu entre eles próprios e aqueles povos se autodestruíram, frustrando os planos de ataque a Judá. O reino de Israel também sofreu muitas vezes com a ação de saqueadores moabitas, como no fim dos dias do profeta Eliseu. Em meados do século VIII a.C., os moabitas foram subjugados pelos assírios e Moab passou a integrar e a pagar tributos ao grande império assírio. Já depois da queda da Síria, os moabitas aparecem na narrativa bíblica entre o exército que entrou em Judá durante o reinado de Jeoaquim. Porém, não demorou muito para os moabitas participarem de uma conspiração contra a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor se levantou fortemente contra eles, dominando-os novamente. Mas mesmo depois que o império babilônico caiu, os moabitas continuaram subordinados aos persas. E no período pós-exílico, os moabitas ainda são citados como uma raça em fontes históricas, mas aos poucos, eles foram se misturando e sendo completamente assimilados por grupos árabes. E tudo o que ocorreu contra Moab, até sua completa destruição, foi anunciado pelos profetas do Senhor. E se você gostou de conhecer a história dos moabitas, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal para você receber nossos estudos em PDF. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. E aí